Vocês estão vendo aqui na tela Nosso glorioso programa The Word Que vocês conhecem bem, né? E tem um versículo bonito aí, ó Pra vocês resolverem Olha só Estamos aqui em Provérbios 18, 24 Tem um problema de tradução aqui Que eu quero ver se vocês resolvem, tá? Olha só, vamos conhecer o problema aqui Provérbios 18, 24 O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável Mas há um amigo mais chegado do que um irmão Essa aqui é a versão ao meio da corrigida fiel Tá bom? Agora, ó Vamos ver aqui na sequência aqui Ao meio da século XXI O homem que tem muitos amigos Pode ser arruinado por eles Ué? Mas há um amigo mais chegado do que um irmão Mas aqui na ao meio da corrigida fiel Pode mostrar-se amigável E aqui na XXI Na século XXI Pode ser arruinado por eles Como assim, né? Alguma coisa errada não está certa Então, vamos ver aqui, ó Aumenta a revista atualizada O homem que tem muitos amigos Sai perdendo De novo a diferença aqui, ó Sai perdendo Mas há mais chegado do que um irmão, né? Essa segunda parte aqui tá o quê? Tá tudo igual Essa primeira parte aqui que dá o problema, né? Aumenta a revista corrigida O homem que tem muitos amigos Pode congratular-se Pode ficar feliz Pode se parabenizar Se auto-parabenizar, né? Fazer amigo mais chegado do que um irmão Aí ficou estreito Não ficou? Aumenta a corrigida Da sociedade bíblica De Portugal O homem que tem muitos amigos Pode congratular-se também As corrigidas é tudo igual, né? Vamos ver se aqui pode ser diferente Aumenta a corrigida E anotada O homem que tem muitos amigos Pode também congratular-se Tudo igual Aumenta melhor os textos De 1967 O homem que tem muitos amigos Tê-los para sua ruína Olha só, né? Como que fica essa situação Agora o Edgar Vai arrancar os cabelos, né? De tanto nervoso Olha só Bíblia Ave Maria Bíblia Católica O homem cercado de muitos amigos Tê-lhes a sua desgraça Complicou, hein? Aqui, ó Bíblia Livre O homem que tem amigos Pode ser prejudicado por eles Porém, o amigo vai chegar Com o irmão Bíblia King James Fiel 1611 O homem que tem amigos Deve mostrar-se amigável Bíblia Livre O homem que tem amigos Pode ser prejudicado por eles Bíblia para todos Amigos que fazem mal uns aos outros Mas também amigos mais íntimos Do que irmãos Tem uma notinha aqui O homem que tem muitos amigos Pode congratular-se Veja que situação Rio de Janeiro tem CNPP Alguém pode ser ferido No meio dos amigos Mas há amigos mais fiéis Que o irmão Bíblia Difusora Católica Amigos que levam à ruína Mas também há uns mais dedicados Que o irmão Esme, inglês English Standard Version 2011 A men of many companions We came to Rome To ruin Ou seja To ruin, né? Para a ruína E tem muitos companheiros Para a ruína Segue também o lado ruim Deixa eu ver aqui Amém? Isso aqui é Roman Christian Standard Bible É a Bíblia de Estudo Roma Homem com muitos amigos We be Armats Aqui segue também Alguma nota aqui Sobre a septuaginta Ou seja É para ficar amigável Aqui é positivo também Deixa eu ver outras aqui A gente já viu Rick James atualizada Cuidado As muitas amizades Podem levar à ruína Mas existe amigo Mais chegado que o irmão Aqui é ruim também LTT O homem de muitos amigos Deve mostrar-se amigável E se vê a King James Version A famosa King James em inglês O homem que tem muitos amigos É Shulhyself Precisa ser amigável Aqui é positivo também Septuaginta Aqui nessa versão da septuaginta Não existe o versículo 24 Bíblia mensagem Amigos Vem e vão Mais verdadeira amiga Mais próximo que o irmão Totalmente diferente Aqui Novamente atualizada Quem é que tem muitos amigos Pode cair de graça Mais amigos Mais chegado que o irmão Veja que legal Na aumenta normal Aumenta a revista atualizada O homem que tem muitos amigos Sai perdendo Tá Da nova Almeida atualizada Pode cair de graça Veja que ele é mais forte Né E ele é uma Produção mais atualizada Nova Viva Oi Diga aí Diga A gente quando tem Essas 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 questões Dessas Dessas traduções Almeida Corrigida Fiel Que é mais antiga A gente tem Nova Almeida atualizada Que é de 2017 A gente tem A NVI Que é mais nova ainda A gente tem Algumas Algumas Diferenças Uma por literalidade Outra por equivalência A gente tem Algumas situações Assim Diferentes De uma delas Eu gosto Particularmente Muito da Nova Almeida atualizada 2017 E faço Comparação Com a Almeida Corrigida Fiel Que é mais antiga E às vezes Jogo na NVI Que tem uns textos Que tem uma versão Assim Um pouco mais Parece também Mais atualizada Mais moderna Mais fácil De entender Sim Assim Qual foi os critérios Os critérios É só tentar adequar Fazer uma adequação Dos textos As versões Buscando Vocabulário atual Buscando Porque assim Existem textos E agora a gente está Conseguindo presenciar isso E faz uma diferença Muito grande Do original Para o que está sendo Traduzido A pergunta é a seguinte Primeira pergunta O objetivo Dessas novas 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 traduções Primeiro Foi só tentar Trazer uma linguagem Um pouco mais Atualizada Para o momento Essa é a primeira Pergunta E a segunda Eu gosto Dessas NVI Nova Almeida Atualizada E Almeida Corrigida Fiel Alguma das três Porventura Você desaconselha? Bom Vamos lá Vou começar Para a sua última Pergunta Eu aconselho Usar todas Essas que você Mencionou Eu também uso Gosto muito Nova Almeida Atualizada Ela está Ela mantém o mesmo Padrão de seriedade Mas com menos Formalidade Do que a Aumenta Revista Atualizada Normalmente Então eu recomendo Usar Nova Almeida Atualizada Recomendo Usar A revista Atualizada Recomendo Também A NVI Que eu gosto Muito E também A ACF Que é a que eu uso Para pregar Eu gosto de usar Essa para pregar Ela é mais De equivalência Formal Então como você Falou O que que Diferencia Uma da outra O que diferencia É O nível De Esforço Da equipe De tradução Ou seja Também Leva em conta O objetivo Da tradução Então existem Duas formas Básicas De fazer Tradução Da Bíblia A tradução De equivalência Formal Que é Uma tradução É que você Traduz No máximo Literalmente Possível De acordo Com o original No caso aqui Hebraico Não é Mas quando é Novo Testamento É grego Então O que é verbo Traduz Como verbo O que é substantivo Traduz Como substantivo E por aí vai É o mais literal Possível Só alterando Quando precisa Realmente Mexer Para fazer sentido Em português Que é A língua Receptora Da tradução Né Agora Mantenha O máximo possível Próximo Da língua De origem Da tradução Que é No caso Aqui O hebraico Agora Tem as traduções De equivalência Dinâmica Que não Traduzem As palavras Essas traduções Traduzem As ideias Tá Então Você Entende O texto E não Fica preso A forma Como o texto Está escrito No original Mas você Pega a ideia Geral E traduz A ideia Usando Uma espécie De paráfrase Para a língua Portuguesa O que facilita Bastante O entendimento Para aquele Que não tem Nenhuma noção De texto bíblico Então Para quem Já tem noção De texto bíblico Para quem Já estuda A bíblia Há algum tempo No nosso caso Aqui no seminário A gente vai ter Que fazer Uma exegese No final Do nosso curso Então A gente Prefere Traduzções De equivalência Formal Porque elas São mais Formalizadas Mais formais E mais literais Também Por respeito Ao texto Original A gente Preza Então Pela literalidade Do texto Para ficar O mais próximo Possível Do que está Escrito No original E aí Permite interromper Para poder Acompanhar Contigo Então A gente Tem As traduções Elas tem Dois 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 Viés Dois braços Ou literalidade Ou É Que eu falei Que você falou Há pouco Paráfrase Né É Ou literalidade Ou Tradução De uma ideia É Essas Que nós falamos Todas elas É Para Paráfrase Não Todas as Que você Falou Aqui São traduções De equivalência Formal Equivalência A NVI A NVI É Que está Chegando Já A uma tradução De equivalência Dinâmica Mas ela Ainda é Bastante fiel Ao original Tá Só que Ela se torna Mais dinâmica Então Essa que eu falei É por equivalência Formal É por equivalência Não Por Isso Ou está Como formal Ainda Isso aí Não Por Literalidade E qual Que é por Literalidade Elas Elas Primam Pela Literalidade Sim Acho que você citou Tá Eu vou dar Exemplos Aqui De equivalência Formal E da dinâmica Também Pode ficar tranquilo Vou dar Exemplos Ah tá Beleza Então A tradução De equivalência Dinâmica Como eu disse Ela traduz A ideia E não O texto Literalmente Ela entende A ideia E faz A paráfrase Ali O que vai Diferenciar É que tem Traduções Que fica No meio Termo Entra Literal Pegando Um pouquinho Da dinâmica Tem traduções Que são Totalmente Dinâmicas E tem traduções Que são Tão dinâmicas Que elas se tornam Uma paráfrase Diretamente Sem quase Que nenhum Vínculo Com o texto Original Ao menos A ideia Ela só Pega a mesma Ideia E não fica Presa a quase Nada No texto Original Vou dizer Exemplos Já Bom Vamos lá Equivalência Formal O que é Bastante Literal O primeiro Lugar Em termos De formalidade De literalidade São As traduções Interlineares Pode ter O texto Original No caso Hebraico E Embaixo De cada Palavra Tem a tradução Para o Português Tá Essas são Traduções Interlineares Eu vou mostrar Aqui pra você Vou mudar Aqui a tela Vou mostrar Aqui pra vocês Um exemplo De tradução Interlinear Olha aí Tá vendo aí Que é esse mesmo Texto Em tradução Interlinear Tá vendo Ó O texto Hebraico Aqui embaixo Alguns códigos De Aqui embaixo Aqui em cima E aqui embaixo Né Aqui em cima Aqui é Esse site Aqui Pra você conhecer Eu já mostrei Pra vocês Mas é Vou retomar Aqui né É o site Biblehub.com Tá Biblehub.com Você vê Qualquer Passagem Bíblica Em tradução Interlinear Sem precisar Instalar nada É só Abre o O site Biblehub.com Ok Aqui eu abri Proverbo 1824 Pra poder ver Aqui a tradução Interlinear Dele Tem vários recursos Aqui Você vai clicar No botão Da tradução Interlinear E você vai chegar Aqui a Proverbo 1824 Que é a passagem Que você quer Né Então aqui tem O texto Hebraico Original Aqui Aqui em cima Não sei se você consegue ver aí Mas aqui em cima Tem O código Strong Com a tradução Né Para No caso aqui Já tá em português Eu já coloquei aqui Pra traduzir automaticamente E aqui embaixo Tem uma codificação Da classificação Da palavra Tá É só você clicar Aqui E você saber Né Substantivo É Em um estado Construto Masculino Simbular Tá Que é o que tá aqui E aqui a tradução Interlinear Diretamente No hebraico Né Aqui o hebraico Aqui em português Né E vai lá Embaixo Palavra por palavra Existe já Uma coleção Inteira Do antigo testamento Traduzido Para o português Assim De modo Interlinear Já Já existe Se alguém quiser comprar É uma coleção Não é muito barata Mas vale a pena ter Porque você vai ter A bíblia inteira O antigo testamento Inteiro Traduzido Dessa maneira Tá bom Uma tradução Bastante Fiel E literal É o maior grau De nível De literalidade De uma tradução São as traduções Interlinear Tá bom Voltando aqui Para a nossa tela Bom Então vou dar outros exemplos Aqui De tradução Literal Também Você tem Também Na ordem De literalidade Você tem Almeida Corrigida Almeida Corrigida Fiel Almeida Revista Atualizada Nova Almeida Atualizada Nova Versão Internacional Tá São as mais conhecidas E todas De equivalência Formal Como eu já disse A nova Versão Internacional Ela já está Pegando aí Um pouco Está com o pezinho Lá na equivalência Dinâmica Mas ela ainda é Considerada Formal Tá E você tem As de equivalência Propriamente Dinâmica Que é A esquecida Da King James Fiel 1611 Também é Formal Tá Agora tem Também Já partiu Para a equivalência Dinâmica Tem a King James Atualizada Tem a A mensagem Também tem A NVT Que é a nova Versão Transformadora Tem também A nova Tradução Da linguagem De hoje Tá Todas essas Que eu falei Agora no final São Exemplos De tradução De equivalência Dinâmica Porque são Paráfrases Tá Elas acabam Traduzindo a ideia Para poder facilitar Ao máximo Qualquer criança Consegue ler Essas versões De equivalência Dinâmica E entender Que é uma linguagem Mais coloquial E essas versões De equivalência Dinâmica Vou pegar NT Nova Tradução Aliguarde Hoje É Você Que tem Bastante Leitura Do hebraico E consegue Ter uma visão Você acha Que ela compromete Em algum momento Ela exagera Ela Tenta Dimiussar Tanto Que às vezes Compromete De alguma forma Sim Compromete Você pode usar Todas essas De equivalência Dinâmica Você pode usar Os seus estudos Em casa Nas suas exegeses Particulares E se você Só vai usar Na igreja Assim Se você For professor De criança Que precisa Ler o texto Bíblico Para criança Ou para Pré-adolescente Essas bíblias São indicadas Assim Então Para uma classe Especial De novos Convertidos De pessoas Por exemplo Lá na nossa igreja Você trabalha Com DAC Então Para esse pessoal Do DAC Também vale Usar Uma equivalência Dinâmica Porque é uma Linguagem Muito mais Acessível E fácil De entendimento Para eles Entendeu Então Tanto para pregar Quanto para fazer Um estudo Dar uma conversa Informal Para casos Assim Para esses casos Que as traduções De equivalência Dinâmica Existem É para evangelizar Para trabalhar Com pessoas Com pouco estudo Que não vai entender Muito uma linguagem Muito rebuscada Tá Agora De outro jeito Para pregar Normalmente na igreja Em qualquer igreja Pregar o domingo à noite Para dar O mal de escola Dominical Entendeu No curto de célula Em casa Quanto é A igreja Normal Entendeu O povo que já está Acostumado Com a linguagem Da bíblia Usa qualquer uma Dessas De equivalência Formal Especialmente Para fazer Uma exegese Exegeses Trabalhos Provas De nível Acadêmico Aqui no seminário Você vai usar As de equivalência Formal Muito raramente Você vai citar Qualquer passagem Em uma versão De equivalência Dinâmica Só para poder Ilustrar alguma coisa Fazer um giro De versões Como eu faço aqui Para a gente comparar Mas de um modo geral O que tem valor Acadêmico E exegético São as versões De equivalência Formal E em geral Você ignora As de equivalência Dinâmica Quando o seu objetivo É um trabalho Exegético Formal Acadêmico Tá bom Tá Em relação Deixa só Para ficar mais claro Eu entendi bem A equivalência Dinâmica Dinâmica Foi bem Parafraseado Bem esmiuçado Para poder De alguma forma Atender Uma expectativa Da pessoa Que tem menos Contato Com a palavra Fica mais fácil Essa é a dinâmica E a formal Está mais perto Do texto original É mais indicado Para quem já está Mais maduro No texto bíblico É isso aí E por literalidade E a versão Por literalidade A versão Interlinear Que você quer dizer Essa é Supremamente Indicada Para quem Trabalha Com exegésio É a tradução Hiperliteral Entendeu Interlinear Mas essa literal É isso que eu estou Chamando então Não de Dessa parafraseada Eu estou chamando De Então eu posso Chamar Eu posso chamar Eu posso chamar Nova Almeida Atualizada Eu posso chamar De formal Ou então Literal Ou literal Formal Que é literal Isso As formais São literais Ah então tá bom Então eu tenho a formal Então eu tenho a versão Formal A versão Formal Literal É a mais É a mais formal De todas Tá Então eu tenho a formal Literal É o máximo de grau De literalidade Entendeu Entendi Então eu teria Formal Literal Que a gente Habitualmente usa Que a gente gosta De usar Tudo mais Eu teria Essa Essa linguagem Mais moderna Bem parafraseada Que a gente chama De 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 Equivalência Dessa interlinear É É É esse site Aqui Que eu achei Para você Entendi Já vi Já anotei Aqui É Essa aqui É interlinear Mas não tem Nenhuma bíblia Que a gente usa No dia a dia Com essa versão Não Uma bíblia Uma bíblia só Do hebraico Português Não É uma coleção Existe uma coleção Hebraico Português Eu posso te mandar o link Depois Se você quiser comprar Tá É uma coleção Ela não é barata Ela é cara Mas vale a pena São Quatro volumes E vai lançar o quinto Agora com o dicionário Mas os quatro volumes Da bíblia hebraica Português Assim Em tradução Interlinear Já existe Em português Tá Eu te mando o link Se você quiser comprar Agora Se você quiser consultar No site É esse site aí Babohub.com Entendeu Já anotei Já anotei Você tem a bíblia inteira Aqui nesse sistema Interlinear É muito prático É prático Se você quiser comprar O livro É só comprar É a coleção Do Edson de Faria Francisco Lançado Pela Sociedade Bíblica Do Brasil E naturalmente É algo mais pra estudo Mais recrutado É algo que você quer procurar É É É É Eu uso muito Esse material Nesses meus comentários Exegéticos Do Salmos Do 23 e 91 Eu usei Bastante Todos esses recursos Que eu tenho aqui Mas é uma coisa Bem tecnificada Foi no caso Do teu trabalho Não é pro dia a dia O dia a dia A gente vai usar A formal A formal Normalmente Você já usa Normalmente É a que a gente usa Beleza Pode conseguir Obrigado Beleza Vamos continuar aqui Vamos seguir aqui O parâmetro Voltando aqui Para o nosso texto Então Eu tinha parado aqui Na mensagem Já vimos Novamente atualizada Também já vimos Nova Bíblia Viva Também é De equivalência Dinâmica Tá Aqui ó Quem tem muitos amigos Pode ser levado A ruína Temos aqui A Net Bible Que é em inglês A Person 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 Ou seja Precisa ser amigável Também Aqui é positivo É Tem vários Aqui né Aqui ó Ele tem a LH Que é a linguagem Hoje ó Algumas amizades Não duram nada Mas o verdadeiro amigo É mais chegado Que o irmão É NVI né Que nós conhecemos Quem tem muitos amigos Pode chegar a ruína Também é negativo NVT Alguns que se dizem amigos Destrói uns aos outros Olha só O nível de diferença De um pro outro né Bíblia Pastoral Bíblia Católica Também ó Os amigos levam pra desgraça Mas existem amigos Mais queridos que o irmão É Enfim né Tradução No Novo Mundo Catastinha Mojová A companheiros Dispostos A se fazerem Mutualmente Em pedaços Olha que coisa né Mas há um amigo Que se apega Mais do que o irmão Então vocês perceberam Voltando aqui Pra ACF Que é a nossa Versão padrão Eu uso a ACF Como versão Tirateima né Mas realmente A versão Tirateima É a interlinear Que é a mais literal De todas Então meu chapa O negócio é o seguinte Qual é a versão Correta No hebraico Que é mais fiel Ao hebraico Né De todas essas Que a gente viu aqui Essa discrepância Total De versões Dos sentidos Completamente Diferentes Uns dos outros Como é que a gente Resolve isso Os vídeos De um amigo meu Também de um site Que eu recomendo Você usar Assim como Bible Hub Né Que eu mostrei Pra você já aqui Né Esse Bible Hub Aqui ó Além desse Bible Hub .com Você pode ver Palavra por palavra E aqui nessa tradução Interlinear Né Que o Bible Hub Fez Um homem Que tem amigos Deve ser amigável Ele optou Por traduzir Como deve ser amigável Mas existe um amigo Apegado Apego né Mais próximo Que o irmão Tá Será que essa versão É hiper literal Do texto Feito pela Bible Hub Ela tá de acordo A palavra A questão chave Aqui É essa palavra Aqui ó A palavra Le 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 Leia Tá Essa palavra Aqui Le 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 Leia Ela vai trazer Alguma dificuldade E a gente vai descobrir Agora como resolver Essa dificuldade Ok Eu vou sair da tela Aqui agora E vou deixar Rodando Três vídeos curtos Com a explicação Completa Sobre o problema E como resolver Esse problema Tá bom É esse site Aqui ó Pode anotar aí Se você quiser Edgar Hebraico Hebraico .pro.br Tá bom Ele não tem Bem A Ele não tem Bem A tradução Interlinear Assim como a Bible Hub Nesse nível Aqui não tem Tá Mas ele também Tem uma tradução Interlinear Um pouco mais simples E a explicação Que esse aqui Ele também tem Um canal Aqui no YouTube Tá vendo Hebraico Pro Aqui ó Hebraico Pro Você pode assinar Aqui que eu não Coloquei não O meu perfil Mas eu assinei Essa coisa né Você pode assinar Dá os likes Aqui né Assina aqui Hebraico Pro Vale a pena Você conhecer Esse canal Do YouTube Também Tem muito material Bom lá Tá Muito bem Vou sair da tela Vou botar aqui Sair da tela Pra vocês poderem Assistir os vídeos Depois eu volto Tá bom São três pequenos vídeos De uns 11 a 13 minutos Cada um Tá Hebraico.pro.br Em 2015 Eu havia gravado um vídeo Prometendo que eu gravaria Quatro vídeos Um deles era O Salmo 23 Que eu já gravei E o quarto Seria sobre Provérbios 18-24 Mais uma pessoa Pediu pra eu gravar Esse vídeo com urgência Então eu estou passando Ali na frente Ao invés dele ser O quarto vídeo Agora ele está sendo O segundo vídeo Quando eu gravei Aquele vídeo em 2015 Eu disse que Provérbios 18-24 Era um versículo Misterioso E agora que eu estudei Um pouco mais O versículo Eu vi que ele não é Tão misterioso assim Que a gente consegue Dar uma tradução Precisa a ele E não fica dúvidas Sobre qual é A tradução Correta Na época Quando eu analisei Superficialmente Eu achei Que nós ficaríamos Entre duas traduções E não teríamos Muita certeza Qual é a correta Hoje Eu já tenho certeza De qual É a correta E é isso Que eu vou mostrar Para vocês agora Bom Primeiro lugar Vamos ver Quais são As traduções Mais comuns Que circulam Essa tradução Aqui É a Almeida Revista E Corrigida Tá O homem Que tem muitos amigos Pode Congratular-se Mas Há amigo Mais chegado Do que Um irmão Essa outra É Almeida Revista E atualizada O homem Que tem muitos amigos Sai perdendo Né Então Já mudou Bastante O significado Mas Há amigo Mais chegado Do que Um irmão Essa outra Tradução Aqui É a Almeida Revista Imprensa Bíblica O homem Que tem muitos amigos Tem-nos Para sua Ruína Mas Há um amigo Que é mais chegado Do que Um irmão Essa aqui Também ficou Diferente Mas Essas duas versões São um pouco Mais parecidas Entre si Bom Vamos começar Agora A analisar O texto Original Bom Em primeiro lugar Quando você tem Um texto No original Que causa dúvidas É legal Você olhar Duas Traduções A septuaginta Que é a tradução Grega E a vulgata Latina Que é a tradução Para o latim A septuaginta Quando eu fui atrás Do provérbios 18-24 Eu descobri Que tem Tem algum Parece que não existe Certeza Se provérbios 18-24 Existia na septuaginta A tradução dele O homem amigável Para a sociedade Mais amigo É do que um irmão Então Não tem nada a ver Com o texto hebraico Provavelmente Ele leu isso Diretamente do texto hebraico E interpretou Ele não traduziu Está muito Isso aqui está muito longe De uma tradução Qual é o problema Do texto original Que está causando Tantas traduções Diferentes O problema É este verbo Aqui O verbo Leitro ea Por causa Da raiz Dele Tá Vamos dar Uma olhada Nos substantivos Que tem A mesma raiz Que este verbo Bom Esse aqui é o dicionário De Luiz Alonso Schuchel Tá Aqui nós temos A palavra Ra Que Ela Ela tem a mesma raiz Que aquele verbo O verbo Leitro ea É a mesma raiz E o que Que significa Ra Maldade Desgraça Calamidade Desventura Né Então Ele Ele tem Um Significado Negativo Tá Vamos ver agora Outra palavra Que também tem A mesma raiz Daquele verbo Esta aqui É a palavra Ra Tem também A mesma raiz Tá O que que ela significa Dor Doença Mal-estar Sofrimento Pesar Aflição Dano Prejuízo Ruína Desgraça Desgraça Então ela tem Um significado Ruim Também Tá Repare aqui Com que letras Ela é escrita A letra Are Reshi A letra Ain E a letra Re Tá Agora Vamos ver também Mais palavras Com essa mesma raiz Tá Eu pedi pra você Reparar Com que letras Ela era Escrita Porque esta palavra Aqui Ela é escrita Com as mesmas letras Então aquela lá É escrita Com Reshi Ain E re E aqui também Está com Reshi Com Ain E com Re Só muda Os sinais Massoréticos Pra mudar A pronúncia Então lá Tinha os sinais Massoréticos Pra ficar Ra Aqui tem O sinal Massorético Para ficar Re E Né Mas Ela é Escrita Da mesma forma Né Se nós formos Colocar Nos nossos Caracteres Então nós vamos ter Ora Como que escreve Escreve assim Re E Ain É representado Por uma Aspa Simples Tá E o Re Bra A Que significa Né Desgraça Ruína Tudo aqueles Significados Ruins Ire Como que escreve Re Que é o R Ain Que é Aspa Simples E O Re Tá Então escreve Do mesmo Jeito Porque Hebraico Não tem Vogais Certo Então Escreve Igualzinho Duas palavras Idênticas E o que Que Ore Significa Significa Amigo Né Então ele tem Um significado Positivo E Ora Tem um significado Negativo E Escreve Do mesmo Jeito Tem a Mesma Raiz Tá Pra você Ver Que não Sou eu Que estou Inventando Que elas Tem a Mesma Raiz Olha Olha aqui Essa palavra Aqui Roa Que também É escrito Como Reche Como Ain E Como Re E Ele fala Assim Pra você ver O significado Dele Veja Ra Que é Que é Reche Ain E Ain Tá Se você For vir Aqui E for Pegar O verbo Leitiro Ea Olha aqui A raiz Reche Ain Ain Então Então É tudo A mesma Raiz Tá Bom Então Nós vimos Ra Que tem Um significado Ruim Ruína Desgraça Calamidade Nós vemos Re Que tem O significado De Amigo E agora Nós vamos Ver Roe E Novamente Como é Que você Escreve Roe Com Reche Com Ain E Com Re As Três Mesmas Letras Tá Escreve-se Igualzinho E o que Que Roe Significa Olha só Pastor Maioral Zagal Cabreiro Vaqueiro Rabadão O que será Que é um Rabadão Eu não sei O que é um Rabadão Tá Mas é isso Que significa Que significa Pastor Né Então É aquele Pastor Que cuida Das ovelhas Tá Então Novamente Aqui Ele tem Um significado Positivo Né E tudo Isso Aqui Compartilha A mesma Raiz Deste Verbo Do verbo Leitiro Ea E é por Isso Que dá Essa Confusão Na hora De você Traduzir Você tem Versões Diferentes Que o significado Não bate Tá É por causa Disso Bom Vamos Vamos pegar Agora E agora Que nós Vimos Substantivos Que tem Esta Mesma Raiz Deste Verbo Vamos Pegar Agora O verbo Em si Né Pra ver O que Que o dicionário Os dicionários Falam Sobre Este verbo Tá Bom Esse aqui É o dicionário De Luiz Alonso Schuchel Página 628 Do dicionário Tá Então Ele está Dando aqui Pra mim A tradução Do verbo Ra Tá Porque o verbo Leitiro Ea O que Que ele é Ele é o verbo Ra Conjugado No grau Ritipolel É por isso Que ele fica Leitiro Ea Tá Porque ele está No grau Ritipolel Então ele muda De Ra Ele vira Leitiro Ea Tá Por que Que tem Esse Rafá Aqui Porque Rafá É a última Palavra Traduzida Desta página Tá Mas o que ele está Trazendo aqui Pra gente É o que está Aqui em primeiro Tá É o Ra O que ele significa Então Oscilar Quebrar-se Destroçar-se Tá Que também Pode ter a ver Com Destruir-se Né Tem a ver Essas palavras Estão Ligadas Né Eles têm O mesmo significado Assim De destruir-se Né Bom Bom Este aqui É o significado Que Esse dicionário Traz Vamos ver Agora Um outro Dicionário Que é O dicionário Hebraico-Português E Aramaico-Português Da editora Sinodal Vozes Página 231 Desse dicionário Tá Então De novo Aqui o verbo Ra Né O que interessa Pra gente É o grau É Itipolel Né Então O que ele significa No itipolel Despedaçar-se Rebentar-se Destruir-se Mutuamente Né Destruir-se Mutuamente Frisa bem Essa Esta palavra Aqui Porque ela tem a ver Lá com o nosso versículo Né Destruir-se Mutuamente Né Bom Então Aí Pode parecer Que resolveu A situação Né Nós temos Dois dicionários Falando A mesma coisa Né Os dois Dão a ideia De que Esse verbo Oraá No grau Itipolel Dá a ideia De destruir-se Né Mas Aí nós temos Um terceiro dicionário Que é o da Rifica Belezim Que Traz um outro significado Vamos lá ver O que que o dicionário Da Rifica Belezim Fala Sim fala Bom Então nós estamos aqui No verbo Itroëa Tá Do dicionário Da Rifica Belezim Da editora Edusp Página 198 Do dicionário Esse dicionário Da Rifica Belezim Ele apresenta os verbos De forma diferente Aqueles dois dicionários Que eu mostrei Para vocês Ele sempre traz A raiz do verbo E depois Ele separa Essa raiz Nos vários graus Tá O da Rifica Belezim Ele não faz isso Ele já traz A raiz E o significado Tá Então aqui O verbo Em vez de estar escrito Como ra Ele já está No grau dele Ele já está Como Itroëa Ou Itroëa Tá Itroëa É o verbo Na terceira pessoa Masculino Singular Tá Então Seria o ele O ele No passado Tá E Leitroëa O verbo Está No infinitivo Tá Só Para esclarecer Por que Que tem esses dois Aqui no caso De alguém Ficar em dúvida Né Bom E o que Que ele significa Quebrar Danificar-se Até aqui Ele está Concordando Com aqueles Outros dois Dicionários Que nós Acabamos De ver Só Que aí Ele complica A situação Trazendo Um terceiro Significado Tornar-se Amigo Amistar-se Tá E por que Que esse Dicionário Aqui Traz Significados Tão diferentes Para O mesmo Verbo Não Significado Negativo E um significado Positivo Porque Este verbo Aqui Ele Compartilha A mesma Raiz Que aqueles Substantivos Que eu Mostrei Para Vocês Que são Substantivos Que trazem Uma ideia Negativa De mal De calamidade De destruição De ruína E também Trazem Ideias Positivas Como Amigo Pastor 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 De ovelhas É por isso Que a Refica Belezinha Traz Esses dois Significados Ele pode Tanto Significar Quebrar Danificar Também Dá-se Um Sentido De destruir De destruir Se E Também Tornar Se Amigo Aí É que Você Entende Por que Tem essa Versão Aqui Que fala O homem Que tem Muitos Amigos Pode Congratular Mas Há Amigo Mais Chegado Do que Um Irmão Porque Ele está Se baseando Nos significados Positivos Do verbo E Aí Você tem Essas Outras Duas Versões Aqui Falando Eu gosto Mais Dessa Aqui O homem Que tem Muitos Amigos Tem-nos Para Sua Ruína Porque Ele se Baseia Nos Significados Negativos Do verbo Tá Bom E agora Que eu mostrei Para vocês O porquê Que tem Essa confusão Né Como que a gente Vai chegar Agora No significado Verdadeiro Bom Um problema Que este Verbo Traz E que aliás Tem outros Verbos Também Que trazem Esse problema É que Este verbo Ele só Ocorre Duas Vezes Na Bíblia Tá Uma vez Este verbo Ocorre Em provérbios 18 24 E outra Vez Em Isaías 24 19 E este Versículo É uma Das chaves Que vai Nos ajudar A dar O significado Correto De provérbios 18 24 Vamos dar Uma olhada Lá Em Isaías Então Olha só De todos Será quebrada A terra De todos Se romperá E de todos Se moverá A terra Então Aqui Neste versículo Nós vemos O verbo A Leitro Ea De novo Só que Ele está Aqui Conjugado No perfeito Mas é o mesmo verbo Até sempre gosto De provar O que eu estou falando Então vamos lá Verbo Ra Verbo Grau Reitipolel E Olha lá E tirou A É a mesma Palavra que está lá E ela Ela é O que? Ela é O verbo Ra No grau Reitipolel No tempo Perfeito Mas é o mesmo verbo Bom E aqui O que ele traz? Ele traz aquele significado Negativo E aqui Ele traduziu como Quebrantada De todos Será Quebrantada A terra Neste versículo Também Fica provado Que este verbo O leitro Ele tem a mesma raiz Que aqueles substantivos Por causa Do verbo Ra Que está aqui Né? Na bíblia Sempre quando Ela Frisa uma coisa Que nem por exemplo Ela fala aqui De todos Será quebrantada A terra Ela repete Duas vezes O mesmo verbo E isso ocorre Na bíblia hebraica Inteira Tá? Por exemplo Quando fala assim Aqueles versículos Né? Certamente morrerás No hebraico Ele está falando Duas vezes O verbo morrer Eu vou mostrar Para vocês aqui Em Levítico 22 Levítico Versículo 20 Desculpa Levítico Capítulo 20 Versículo 2 Qualquer que dos filhos De Israel Ou dos estrangeiros Que é peregrino Em Israel Der de sua semente Moloque Certamente morrerá Então no hebraico Ele repete Duas vezes O mesmo verbo Olha só aqui Mote E o mate Então ele está repetindo Então ele está repetindo aqui O verbo Morrer No infinitivo Mote E depois O mesmo verbo Só que no Imperfeito Tá? Para frisar Para falar assim Certamente morrerás Ele fala duas vezes O mesmo verbo Então como aqui está Duas vezes o mesmo verbo Isto prova Que ele realmente Tem A raiz Com aqueles substantivos Porque qual que é a raiz Desse verbo aqui? De novo Reshi Ain Re Então você está vendo Aqueles três substantivos E Este verbo Escrevem-se Iguaizinhos Tá? Então Possuem a mesma raiz Do verbo Leitro-ea Que é o verbo Que nós estamos Analisando aqui Né? Aqui no No versículo Ele dá Ele dá todo Um Significado Negativo Né? Para todas as palavras Do versículo De todos Se vai quebrantar a terra De todos Se romperá E de todos Se moverá a terra Então ele está falando Aqui de coisas ruins Então não tem como Eu traduzir isso aqui Como por exemplo De todos Se amigará a terra Né? Não Não dá Né? Ele está falando aqui O contexto aqui São de coisas ruins Tá? Então este verbo Das duas únicas vezes Que ele ocorre na Bíblia Uma vez Ele está trazendo O significado ruim E na outra vez Ele está Trazendo um significado Incerto Que é lá em Provérbios 1824 Que algumas pessoas Traduzem com Significado bom E Que algumas traduções Trazem o significado bom E algumas traduções Trazem o Significado ruim Né? Mas A Como aqui Ele está trazendo O significado Ruim Né? E nós temos a certeza Disso Então fica mais provável Que lá em Provérbios 1824 O significado Daquele verbo Também seja O significado ruim E não O significado bom Né? Porque a única coisa Que nós temos O único versículo Onde nós temos certeza Absoluta Do significado dele É um significado ruim Então é mais provável Que lá também Seja O significado ruim Bom A segunda Chave Essa é uma das chaves A segunda chave Que nós podemos Utilizar Para nós termos A certeza Do significado É a letra Vave Tá? Vamos ver O que que o Dicionário de Luiz Alonso Schuchel Ele fala Da letra Vave Então olha só Quanto ao significado O Vave Que é esta letrinha aqui Não tem conteúdo próprio Tudo depende das peças Que unem Aqui é onde cabem Equivalência Diferenciadas Em português Pode unir peças De uma enumeração De uma imagem Podem servir Para formar Uma geminação Uma endíades Um merismo Uma expressão polar Uma sinonimia Essa palavra É difícil de falar Uma sinonimia Uma Antítese Tá? Então vamos Focar aqui Nesta palavra Antítese Antítese É aquilo que dá Uma ideia Contrária Certo? Então ele Vai dar Uma ideia Contrária É isto Que esta Palavra Esta letra Vave Ela Significa Tá? A letra Vave Quando ela aparece Dividindo Duas frases Ela vai dar Um significado Contrário Ela vai anunciar Um significado Contrário Da frase Anterior Então vamos Voltar lá Para o versículo Então vamos Voltar lá Para o versículo Então vamos lá Ish É homem Tá? Homem Reim É Amigos O ish Aqui no Hebraico Ele está Num estado Que chama Construto Então ao invés De nós traduzirmos Ele como Homem Vamos traduzir Ele como Homem De Tá? Homem De Amigos Né? E aí vem o verbo Leitro E Que nós temos Dúvida Se Significa Para Destruir-se Ou então Para Tornar-se Amigo V E E Então é Aqui Tá? Que está A letra Vave Ela separa As duas Frases Então a Vave Aqui Ela vai Dar um Significado Contrário Do que Está em cima Então nós Vamos traduzir Dovave Que é só Essa letrinha Aqui Né? Como Mas Mas Tá? As palavras No hebraico Elas Grudam Tá? Então não Estranhe Dovave Estar junto Com a palavra Existir A palavra Existir É essa Aqui Ó Essas duas Letras Aqui Ela está Junto Porque no hebraico As palavras Grudam Isto é normal No hebraico Tá? Então mas Existe Aqui também Ocorre uma outra Coisa estranha Todas as versões Traduzem essa palavra Aqui como Amigo Mas isso aqui Não é amigo Isso aqui Significa Aquele que ama Tá? Talvez As outras traduções Trazem amigo Porque Nas versões Da septuaginta Onde existe Este provérbio 1824 Porque tem versões Que não tem Né? Mas as versões Da septuaginta Que tem Eles traduzem Esta palavra Aqui como Philos Então Philos Em grego É aquele Que ama Como um amigo Mas nós traduzimos Só como um amigo Né? Porque o significado É o mesmo Tá? Então é provável Que as traduções Traduzam isso aqui Como amigo Por causa Da septuaginta Tá? E por causa Do contexto Também Tá? Mas o que está escrito Aqui literalmente É aquele que ama Tá? Mas então Vamos Vamos colocar aqui Mas existe Um Que ama Como aqui O contexto É de amizade Então o amigo Ele fica implícito Aqui Então vamos colocar O amigo Entre aspas Porque ele está Entre aspas Não, hein? Entre parênteses Porque ele está Implícito na frase Então existe um amigo Que ama Essa palavra aqui É apegado Tá? Apegado Irmão hebraico É Ach É só essas duas letras aqui Tá? Essa primeira letra Significa Do que De novo É que no hebraico As palavras Elas grudam Uma nas outras Isso é normal No hebraico Tá? Que ama Apegado Apegado Do que Um irmão Tá? Então Pra gente dar significado Aqui A gente tem que colocar Um mais aqui, né? Senão Não vai dar sentido Em português Agora que nós fizemos Uma tradução Da maneira Mais literal Possível E colocamos aqui Os dois significados Deste verbo Que nos causa dúvida Vamos começar A colocar Esse versículo Em português Mesmo De uma maneira Que faça sentido Em português, né? Não de uma maneira Literal Você não pode Traduzir um versículo De maneira Totalmente literal De qualquer língua Pra qualquer língua Né? Senão a coisa Fica Sem sentido Tá? Então vamos começar A fazer Essa tradução E essa Adaptação Para o português Bom Então Primeiro lugar Homem de amigos Ninguém fala isso Né? Ninguém fala Homem de amigos Né? Então O que que a gente fala? A gente fala O homem Tem Muitos Amigos Né? Então Tem muitos É pra poder Dar significado Em português Como ele não está No original Vamos colocar ele Entre parênteses Tá? O O Também não está No original Vamos colocar o O Entre parênteses Porque é só pra dar sentido Tem que colocar ele Tá? Não é que Eu estou inventando E colocando palavras Aí Isso é normal Na tradução Tá? Você tem que colocar Palavras Na língua portuguesa Pra poder Fazer o sentido No hebraico Já no hebraico Não precisa O sentido Já é completo Sem essas palavras Tá? Isso aqui é normal Tá? Então O homem De muitos amigos É assim que nós Falamos em português Em português Ninguém fala Homem de amigos Tá? Aqui nós ficamos Em dúvida Se é Para destruir-se Ou se é Para Tornar-se Amigo Tá? Então nós temos Duas chaves Para desvendar Esse mistério Primeiro Isaías 24,19 Ele deixa Muito claro Que o significado Do verbo É destruir-se Mesmo É o significado Negativo Tá? Segundo lugar A segunda chave É este Vav Aqui Que ele vai Dar Um sentido Contrário A primeira frase Tá? Então vamos Colocar Esse Esse Significado Aqui Para tornar-se Amigo Então o homem Tem muitos Amigos Para Tornar-se Amigo Tá? Mas Existe Um Amigo Que ama Mais Apegado Do que Do que Um Irmão Tá? Ficou sem sentido Por que Que ficou sem sentido? Porque a primeira Frase Está trazendo Um significado positivo Aí você tem Um mas E um significado Positivo De novo Tá? Então isso não Faz sentido O homem O homem Tem muitos Amigos Para tornar-se Amigo É uma frase Esquisita Até Mas Existe um amigo Que ama Mais apegado Do que Um irmão Então se ele Está falando De duas Coisas positivas Por que Que tem Esse mas Aqui? Tá? Não faz sentido Além do mais A frase Fica estranha Dessa forma Fica uma frase Assim Meio Fica uma frase Meio sem sentido Né? Bom Agora Quando nós Colocamos O significado Ruim Né? Então O homem Tem muito Muitos amigos Para Destruir-se Mas Existe um amigo Que ama Mais apegado Do que um irmão Agora sim A primeira frase Faz todo sentido Né? O homem Tem muitos amigos Para destruir-se Todo mundo Consegue compreender Isso aí Aí ele fala Mas Quer dizer Agora vai dar Uma ideia Contrária Existe um amigo Que ama Mais apegado Que um irmão Quer dizer Não é pra você Se livrar De todos os seus amigos Aí Que eles vão te destruir Né? Calma Né? Não é assim Né? Então Esta aqui É a maneira Que eu Traduziria O versículo Tá? Então Voltando Para as versões Que existem O homem Que tem muitos amigos Pode congratular-se Mas há Amigo Mais chegado Do que um irmão Na minha opinião Esse versículo Está errado Tá? Essa tradução Está errada Não é isso Tá? Esta versão Aqui Que eu acabei De ler É Almeida Revista E Corrigida Tá? Almeida Revista E atualizada O homem Tem muitos O homem Que tem muitos Amigos Sai perdendo Mas há amigo Mais chegado Do que um irmão Essa aqui Já está Melhor Né? Mas ainda assim Eu melhoraria Ela Né? A segunda A terceira Né? É Almeida Revisada Impressa Bíblica Essa aqui É que eu Considero A mais correta Que circula Tá? O homem Que tem muitos Amigos Tem-nos Para sua Ruína Pode ver Que é bem Parecido Da maneira Como eu traduzi Mas há um amigo Que é mais chegado Do que um irmão Tá? Só fica aqui O detalhe De que ele está Colocando amigo Ao invés De ele colocar Amigo que ama Tá? Ou então Aquele que ama Ou um que ama Tá? Mas essa aqui Eu considero Ela Corretíssima Tá? E Por último De tudo A minha tradução Como eu Traduziria Esse versículo Então Desta forma Igual a forma Que eu já tinha Mostrado Anteriormente O homem Tem muitos Amigos Para destruir-se Mas há um amigo Que ama Mais apegado Do que um Irmão Então É isso aí Agora O versículo Todo Faz sentido Muito bem Pessoal Estamos de volta Aqui Estão acordados Aí? Muita coisa Muita coisa Beleza Gostaram aí? Da explicação É Muito detalhe Né? Assim Esse Esse assunto É Não é Um Assunto Para a gente Que não mexia Nele De fácil Dá para entender Quando ele fala Letras agarradas A questão da tradução Onde ele fala Que tem que passar Por alguns ajustes Para poder Bater um pouco Com aquela conversa Que a gente estava Tendo anteriormente Mas assim A verdade Para você Que está muito Habituado No teu caso Professor Pastor Você está muito Habituado Com essa linguagem Com essa Mas a gente vê Até no meio Nosso meio Mesmo Até no meio Dos pastores Não é muito comum Quem domina a língua Porque ela Ela tem Uma Ela tem Um detalhe Tem um segredo Tem uma técnica Não é Não é para qualquer um Haja visto De novo Que vários pastores Mesmo formados Não tem esse domínio Porque tem muito detalhe Então assim Deu para entender O que ele estava Querendo falar no vídeo Mas Até entender Para a gente aplicar Para a gente fazer E aí tem uma distância É então Mas perceba Que a palavra-chave É essa aqui Leitroia Ele falou aqui Várias vezes Leitroia Muito bem Por que eu quis Também mostrar Esse exemplo Para vocês Porque Esse le Aqui Nós vamos Aprender hoje O le Que aparece aí É uma Preposição Inseparável Que é a lição De gramática Que vamos Aprender agora Tá bom?